O repórter nos bairros esteve em Jardim Santa Rosa. O pedido é pela troca de postes na Avenida Loureiro das Neves e Rua Gualtemar Soares. Acompanhe. O repórter nos bairros de hoje está aqui na Avenida Arlindo Loureiro das Neves, no bairro Jardim Santa Rosa, a avenida que dá acesso ao bairro. E nesta avenida, alguns postes estão com a estrutura comprometida, além de outros postes serem ainda de madeira. Eu estou aqui com o vereador Oudair Rossi, que está representando o bairro hoje. E, Oudair, o que você já fez para tentar mudar essa situação aqui em Santa Rosa? É uma situação precária, né? Já fizemos ofício à EDP pelo Poder Público, ao qual faço pelo gabinete do vereador, e também oficializamos à EDP. O técnico já estiveram no local. Essa semana, trocaram um poste na comunidade, ao qual pensei que ia ser feita a manutenção e a troca desses postes. Tem dois postes de madeira com risco iminente à vida no bairro. Tem um poste aqui na frente, onde foi filmado, um poste de madeira podre quebrado, um de concreto quebrado, amarrado em um poste menor. E aqui também, na localidade, como mostra, tem um poste aqui que está com risco iminente à vida no local, em frente ao colégio Semeja, na entrada do bairro, onde é muito movimentado. Então, a EDP, eu faço aqui um pedido, encarecidamente, a EDP Excelsa do município, que vocês façam a substituição dos dois postes de madeira, desde que está caindo, e desses três aqui, fazer a relocação deles. E esse foi o Repórter nos Bairros de hoje. Se você também tem um problema aí no seu bairro, entre em contato com a nossa redação e o Repórter nos Bairros vai até você. A EDP informou que os postes já foram inspecionados e a substituição está programada no cronograma de obras da companhia.